Se me ajudar pra me descer, vamos ter a galera Pelos carros eu vou poder e desvirar Eu sou o primeiro e o povo, no lugar de São José Se me ajudar pra me descer, vamos ter a galera Com o tamanho dos carros, me desfalece a na cor Pelos carros eu vou poder e desvirar Ai, seu João, seu João, meu filho, você é tão bonzinho Pode ir lá pra São José, pode ir lá pra São José É a galera que me descer, vamos ter a galera Pelos carros eu vou poder e descer, vamos ter a galera Ai, seu João, seu João, meu filho, você é tão bonzinho Pode ir lá pra São José, pode ir lá pra São José É a galera que me descer, vamos ter a galera É a galera que me descer, vamos ter a galera Eu sou o primeiro e o povo, no dia a ser José Que me ajuda pra me descer, vamos ter a galera Não conhece o meu estado, não conhece o meu estado Pelo salto eu não conheço, não conhece o meu estado Fui no todo, no dia de São José Vem lá, já não sou o meu estado, não conhece o meu estado Pelo salto eu não conheço, não conhece o meu estado Ai, Senhor, eu não tô feliz, você é tão feliz Fui no todo, no dia de São José Fui no todo, no dia de São José Vem lá, já não sou o meu estado Pelo salto eu não conheço, não conhece o meu estado Amém. 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 Amém.